Rapaziada, a situação é o seguinte, o nosso grande amigo aqui, Peter Parker, acabou perdendo o filho dele e agora tá com dificuldade de encontrar. Então vocês vão ajudar comentando. Qual que vocês acham que é? O número 1 ou o número 2? Olá rapaziada, como que vocês estão hoje, velho? Espero que venha, como sempre, né? Bom, hoje o vídeo vai ser relacionado, olha só, unboxingzinho e não só sobre microfone, né, que vocês já viram, mas também teremos um braço articulado, hein? Basicamente a Maono mandou esse grandissíssimo microfone aqui, que é basicamente um microfone dinâmico, né, também muito utilizado pra podcast, muito bonito, inclusive tem RGBzinhos, caraca. Mas aí eu falei, irmão, eu não tenho o braço articulado e como vocês podem ver, ele não vem com a basezinha pra deixar ele em pézinho, tipo, sem ter o braço. E aí eles falaram, tudo bem, a gente manda um. Então aqui está também o braço articulado, né, então vamos fazer o unboxing de ambos os testes, as coisas de sempre que vocês estão ligados. Já introduziu o vídeo, já fiz minha gracinha, agora vamos pro unboxing. Bom, vamos abrir primeiro o microfone, depois eu falo sobre o braço articulado, vou deixar ele de lado por enquanto. E aqui está, PD200X, esse é o modelo do microfone da Maono. E aqui a gente tem algumas especificações, a cor lá também tem outras, enfim. A gente abre deslizando aqui pra baixo, que é uma luva, né, que vai pra lá também. E aí a gente tem outra caixinha dentro, que eu achei bem bonitinha também, por causa que ela é bem minimalista, né? Tudo amarelo, escrito Maono, Global Best Cell Internet Microfone. Que basicamente significa, se inscreve e deixa o like. Luft. Bom, aqui temos o manualzinho, né, que a gente vai ignorar completamente. Na verdade não ignorar tanto, porque aqui no manual tem o QR Code pra tu baixar o aplicativo pra poder configurar as paradas do microfone. Pois é, esse daqui tem aplicativo. Vamos tirar essa espuminha de proteção daqui. E já dá pra ver ele, né, a lenda viva. Mas vamos primeiro ver o cabo, porque esse cabo é bem interessante. Porque basicamente aqui é o USB-C, né, e aqui é o USB-A, padrão, beleza. Eita que foca bem. Mas dá pra vocês verem aqui, né, USB-C e USB-A. Só que aí se você desfunfa isso daqui, ó, pronto, agora você é USB-C pra USB-C, tá ligado? Ele já vem com o adaptador pra você poder ligar tanto, por exemplo, no seu celular direto, tanto num computador direto. Enfim, é basicamente um cabo versátil, né? Além disso, como é de sempre, ele vem aquele adaptadorzinho aqui pra deixar a entrada dele com um tamanho maior, menor nesse caso, né? E vem bolinhas aqui, ó, vem bala. Rapaziada, pelo amor de Deus, hein? Isso daqui é pra não dar mofo. Sei lá, eu só sei que não é pra comer. Vamos continuar a One Box. E aqui já temos ele, né, mano? Esse microfone, ele é bem pequeno até, tá vendo? Eu gostei disso nele porque ele é bem compacto e ele é bem bonito e, como é que se diz, tipo, denso. Denso. É essa a palavra que eu queria encontrar porque ele é de metal, né? Então, apesar dele ser pequeno, ele tem um pezinho bom, o que transmite uma sensação de qualidade. Aqui a gente tem o shock mount, né, que é o bagulho dele ser ligado com borrachinhas pra não dar ruído, né? No áudio, caso você bata na mesa, por exemplo, o ruído não passa pra ele. Temos aqui a rodinha de volume, tanto do microfone, tanto do fone de ouvido, que quando você clica aqui, ele muda o modo. E aqui, o mutar e desmutar. Além daqui de baixo, a gente tem outras paradinhas, né, que no caso é a entrada XLR, a entrada de fone de ouvido, o botãozinho que muda o LED dele, né? Porque essa linha aqui é uma linha RGB. E o USB-C pra você poder ligar no seu notebook, PC e etc. De unboxing, eu acho que era basicamente isso. Vamos ao teste, né? Ao review. Pera lá, meu consagrado. Tinha esquecido que ainda tem o braço articulado. Vamos puxá-lo para liber... Eita, que já quebra. Tem duas pecinhas ali e o braço em si, né? Bom, a primeira peça é basicamente aquele negócio pra você colocar microfone padrão. Sabe aqueles microfones que você segura, normal? Então, você encaixa ele aqui e põe isso daqui no braço articulado. Aí também tem uma articulaçãozinha aqui, que no caso você solta esse parafuso. E aqui a gente tem a paradinha que nesse caso vai grudada na mesa, né? Vai... você aperta na mesa. É basicamente uma morsa, se eu não me engano o nome disso. Que ela é toda feita de metal, é bem resistente. E aqui ela tem esse lance de rodar aqui pra prender na bordinha da sua mesa. No caso aqui, sabe? Enquanto aqui é onde vai encaixado o braço articulado em si, que você aperta e solta aqui pra ter o movimento de giro dele. E vamos a ele, né? É o que importa. Bom, esse daqui é o braço articulado. Ele é menor do que eu imaginava, tá ligado? Porque em vídeo sempre parece que braços articulados são muito grandes. Mas não é tão grande, até porque ele dobra, né? Que ele tá dobrado no caso. Só que aí quando você abre assim, ó, aí sim ele fica grande. Tá nem pra enquadrar, olha isso. De um lado você encaixa o microfone, que a princípio já vem até com um pluguezinho aqui. Apesar de já vir com o microfone, o braço também vem. Inclusive, o braço também é deles, tá vendo? Então, se vocês quiserem comprar só o braço, vai tá aqui na descrição. Ele tem umas molas aqui pra te ajudar no movimento, né? Enfim, não tem muito o que falar sobre um braço articulado. Basicamente, ele prende na tua mesa e segura o microfone mais perto de você. Agora sim, acho que eu falei tudo. Vamos pra review. A primeira coisa que eu queria citar é que um braço articulado ajuda demais. Vocês não têm noção, velho. Porque simplesmente você tá gravando e aí você vai puxando pra direção que você tá. E o microfone fica parado, tá vendo? Independente da posição que eu coloque ele, sempre fica apontado pra mesma direção. Porque tem um mecanismo muito brabo por trás. Enfim, é muito bom, velho. E eu vou deixar ele nessa posição aqui pro nomezinho ficar certo e também os botões ficarem pra cima, né? Mas se você quiser, você também pode deixar dessa maneira aqui, né, mano? Que muitas pessoas gostam de utilizar por algum motivo o microfone assim, de cabeça pra baixo. É porque eu acho que fica mais compacto, né? Sei lá. Eu sei que o pessoal geralmente usa assim. Bom, liguei ele daqui, tá ligado? Inclusive não repara no cabo pendurado. E vocês podem ver que o RGB ligou. E agora vamos ver as opções que ele tem. Você vai clicando aqui, ó. E ele vai trocando. Que tem tanto esse de Rainbow, né? Que fica trocando entre várias cores. Ou você escolhe uma cor específica, né? Que aí tenha todas as cores aí do arco-íris. Enfim, vou deixar nesse azul aqui. Inclusive nem dá pra ver tão bem. Calma aí. Baixar um pouco a exposição, ó. É basicamente assim que fica mais ou menos. É só uma linha. O que eu gostei, tá ligado? Porque fica bem minimalista o LED dele. Aqui a gente tem a barrinha de volume. Que conforme você vai abaixando ou aumentando, o brilho dela vai aumentando ou abaixando. Indicando qual o volume que tá o microfone. Isso eu achei bem legal. Porque é uma forma visual de você saber o quanto que tá alto. E quando você chega no máximo aqui, ele pisca mostrando que tá no máximo. E aí pra você modificar a altura do retorno, né? Que é o áudio que sai ali pelo P2. Você coloca aqui, ó. Clica. E aí ele vira azul. E aí é a mesma coisa, né? Você pode controlar aqui. Ele vai abaixando o brilho. E quando chega no máximo, ele pisca. Aí, ó. Além disso, a gente tem um botão de mutar. Que quando você clica, fica vermelho ali pra te indicar que não tá pegando o teu áudio, né? E como vocês podem ver aqui, ó. Se eu entrar no aplicativo da Maono, que eu já baixei. Aqui, ó. Assim que você entra, já aparece o modelo do seu microfone. E aqui você tem uma penca, irmão. Uma penca de opção pra mexer. É porque eu não entendo muito bem disso. Mas acredito que pra quem é mais profissional do que eu, deve mexer nessas paradas pra dar um ajuste melhor no áudio. Mas aqui você tem aumento de ganho. Tem o negócio do headphone volume. Enfim, você basicamente pode controlar tudo por aqui. Até mesmo a cor do seu microfone, né? E também o brilho dela. Como vocês podem ver, tem toda uma aba aqui do outro lado, né? Que nesse caso, é a parte aqui, ó. A de avançada, né? Que aqui você tem mais controle ainda. Tem uns gráficos aqui de equalização. Um bagulho doido, velho. E estamos de volta, né? Coloquei o Nintendo Switch ali com essa plaquinha de captura mechuruca. Que inclusive eu vou ter que comprar outra, rapaziada. Por causa que aí, quando vier o novo Zelda, eu sei que vocês vão querer uma gameplay daquelas. E aí tem que ter uma qualidade boa, né? Já configurei aqui o microfone no OBS. Já coloquei o controlinho aqui pra jogar Smash Bros. Que esse daqui é o definitivo, hein? Que inclusive, se tu não viu o vídeo dele ainda, já tá todo errado. Entra aí no canal que esse controle aqui é alto nível, hein? Enfim, coloquei aqui o Ganon e o Link, né? Pra ser um combate clássico. E vamos pra gameplay. Bom, e lá vamos nós, né? Assim como os outros microfones que eu já fiz a review aqui no canal, não tem muito o que reclamar, velho. A qualidade de áudio é excepcional. Ah, e lembrando que eu não configurei nada, tá? Ele tá com as configurações que veio de fábrica. Tirei da caixa e liguei aqui. Ele isola muito bem tudo que vem de volta justamente por ser um microfone dinâmico. E em relação, assim, à resolução do áudio, se é que existe isso. Qualidade do áudio, né? Fica muito bom, tá ligado? Então eu acho que, assim, é mais do que suficiente pra você fazer uma gameplay, um podcast, etc. E, claro, ainda tem a opção de você configurar, né? Se você manjar, você pode ir lá e talvez deixar a qualidade melhor ainda. E, a princípio, não repara que eu tô no modo treinamento e o Ganon tá apanhando horrores só porque ele não tá se defendendo. Mas é porque o intuito aqui é o microfone. Para de reparar na gameplay. Enfim, né? Então deixa a opinião também de vocês nos comentários, né? Fala aí o que vocês acharam da qualidade de áudio dele. E eu já fiz vídeo sobre dois microfones da Fifine. Então, façam rinha também. Me digam aí qual qualidade vocês acham melhor entre esses três microfones que eu já revisei aqui no canal. Por causa que aí é o que eu vou usar como principal pra poder fazer as gameplays e tudo mais aqui. No final das contas, vocês vão sair ganhando com áudio melhor, né? Então ajuda eu aí. Bom, acho que era isso, né? Agora, vamos concluir o vídeo. Mas é isso, tá ligado? Eu acho que a qualidade dele é muito boa, como eu disse aí na gravação. Ele em si é muito bonito. Eu gostei bastante da estética dele, minimalista. Só com essa linhazinha, né? De RGB aqui. É um microfone bom. O acabamento é bom. O braço articulado nem se fala, né? Dá um plus muito bom pra ele. Só que o problema que eu vejo é que ele não tem a basezinha, né? Pra deixar ele em pé. Então, se você não tiver um braço articulado ou não tiver algum, sei lá, tripé. Alguma basezinha pra encaixar ele, né? Que tenha aquela entrada padrão, né? De parafuso padrão pra essas coisas de áudio. Aí vai acabar sendo difícil, porque você não vai ter aonde segurar ele, tá ligado? Você vai ter que segurar ele na mão. Mas, em geral, era basicamente isso, tá ligado? Muito bom. Link pra comprar vai estar aqui na descrição. Assim como o braço articulado, o site da Maono completo. Caso você se interesse em outros modelos de microfone. Inclusive, muito obrigado, Maono, por ter mandado aí o microfone pra gente fazer review. Acho que era basicamente isso, né? Dá o like, se inscreve. Ah, inclusive, não esquece de comentar o nome do... O nome não, né? O número. Qual que vocês acham que é o filho do Peter Parker. É isso, né? Dá o like, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeus, falows. E... Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto